8, você... 8? 8, e números de... Não era 7, não era 7, né? Calma... Calma, era 7. Era 7. 7 do sorteio e o outro é... Tá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Quem é? Aí, família, segura esse beat aí, meu parceiro de ganhado. Monso. Monso, mago dos beats. Na moral, eu vou chamar dois MC agora. Eu quero muita atenção aí e eu quero muita energia, na moral. Toma um combinado? Quando eu chamar aqui os caras, vocês vão gritar, certo? Cola pra cá, cola pra cá, cola pra cá. Flipper versus Dubai! Brata, família, Brata. Cola, Flipper! Cola, Flipper! Aí! Dubai versus Flipper, o Flipper começa, certo? São 30 segundos... Quando você quiser, meu truco... Pra manter aquela energia, pra manter aquela vibe, você já sabe, né? Só jogar. Só jogar e vir. Únge... Uh. Uh! Uh. Uh! 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 Nsm. O que é isso? Só que eu prefiro ter irmão, não é não Se eu te ganhar é uma mancada Nossa, ó como o freestyle faz Se eu te ganhar é uma mancada Já tô de mulher, tu sabe papai Se liga meu mano, é só que arrima Se liga que agora eu tô no cima É tipo exorcista, nem vou caçar do mal Eu tô vomitando rima É só a nossa orelha Se liga meu mano, que eu falo que dá na telha Você tá logo forçando o brinco Mas eu tô pensando se o seu crânio eu trinco Não, na verdade meu mano, se liga Você tá ligado que você não ganha briga Você com esses dreads, mesmo assim parece um nerd Esse cara certeza fez pro nerd Opa, otário Se liga meu mano, vocabulário Por isso que eu te bato só no itinerário E mano bem, encaixando aqui no beat Por isso mano, eu te mando lá pra Outstreet Outstreet Não, não, não acho que você é o cara do Outfit É isso meu mano, que eu cheguei Mas na verdade é a gente até ficando no NBA Ei, tu tá falido Na NBA, certeza que tu tava fodido Estelar! 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 Antes de vocês terminarem a batalha Faz uma encarada aqui na frente rapidão Porque não esqueceu da thumb, mano Na verdade Vai lá, paizão, eu tô segurando É isso! É isso! Macho, macho, é isso! Quem vai começar essa parada aqui, mano? Quem que começa esse tempo a esta mão? Ou 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 ou, ou ou, ou ou Rápido família Quem começa, du baile? Du baile no início, quatro, dois, dois, dois Certo MC! Quatro versos na primeira volta Depois três voltas de dois versos Ei, TJ Alden, c'mon now Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desculpa, amigo. Por isso, meu mano, agora que eu não me ligo. Oh, se liga, teu gostaria favorito. Ah, não. Quando eu fico bem na frente, você fica aflito. Eu não fico aflito. Mano, tu me parece até esquisito. Quando eu dar um chute na tua perna, eu vou virar teu malvado favorito. Sempre rimando. Vou trazer na minha levada. No momento, tu é meu freguês. Já lembram de Hermes? Eu sou Michael George. Eu respeito. Eu sou pai de todos vocês. É? É pai? Se liga, mano, lá na lata. Nossa, eu que me doei, ó. Mas é esse cara aqui que parece o Mr. Catra. Não, se liga, meu mano. É isso, você tá ligado que agora eu vou falar. Então, faz o seguinte. Vou te dar uma muletada pra ver se eu sou sério. Volta pro lugar. Não, não vai me dar uma muletada. Tu sabe muito bem que a tua muleta vai ser roubada. Porque no final eu vou levar pra minha casa. Acabar com a tua vida, porque tu não manda nada. Você falou que eu sou o Mr. Catra. Acho que esse mano, ele tá iludido. Com certeza que eu sou o paisão. E aqui eu achei mais um filho perdido. Rouba minha muleta. Isso que me incomoda. Rouba minha muleta e você volta pra casa. É igual a trela, irmão. Sai de cadeirão de volta. Otário. Mutido. Se liga, meu mano, tá iludido. Tu tenta com o flip, eu não vou te ir, mas não mais você nem ir. Só meu amigo. Ele falou de lastrela. Eu tô achando que é treta. Meu porcê, não agora entendi. Por que o cara tá de muleta? Rol, 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 rol. Já era. Volta pra casa, não achando demais. Foi cheio de rima que eu te ganhei. Foi, irmão. Tô trazendo muita coisa pra ver que hoje não teve fair play. Não teve fair play, mas o freestyle já te persegue. Na verdade, mano, eu que sou latrel. E do filme, você é o franquete do lag. Ô, otário. Se liga, meu mano, cê tá ligado que agora eu vou rimando. Só na improvisada, cê tá ligado que cê não entende nada. Eu tô livre no final pra dar flipada, né? Acho que tá maluco de tanto apanhar o maluco ficou tonto. É que a minha rima é latim pro moção. Você sabe, mano, que eu não dou desconto. Aonde que tu tá vendo pele branca aqui? Tudo que tu tá vendo é auto-intima, é rima. Nunca vai ter pele branca, meu verso tem excesso de melanina. Legal. Mas para que eu não minto. Na verdade, você pode até ser preto. Só que o som é preto e eu sou tarretinho, tu não é? Meu mano, cê liga, cê liga. Meu mano, que a rima é semelha. Você tem tribo, você tem style, mas é sué com piscina sobrancelha. Na moral, pesado, tio. Ae. A forma que aconteceu, eu vou chamar na votação, certo? Macha. Ae, família, pra um só e com vontade. Barulho para as imagens do baile. Com votada, diferentemente. Barulho para as imagens do flipper. Do baile, para a próxima fase. Muito barulho para flipper. Isso foi uma lancada.